Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde dessa segunda-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra vocês. Agora sim direto de casa, né, Fico? Estava já um montão de dia fora daqui, mas graças a Deus voltamos hoje do Ceará. Vou falar sobre tudo que está acontecendo, mas antes deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada, humildemente eu te peço, se inscreve aqui no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, inscreva-se no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Bem, vamos falar do que está acontecendo? Eu já começo falando de uma polêmica envolvendo o Jorge Jesus, que deu pra entender que o departamento médico do Flamengo saiu como mentiroso. Vou explicar a vocês. Hoje o Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva e ele disse que quando os jogadores retornaram naquelas férias, durante a paralisação, o Flamengo tinha 11 casos de jogadores confirmados. E o Flamengo divulgou muito menos do que isso. A assessoria do Flamengo nos informou que o que aconteceu foi uma conta errada por parte do técnico. Porque, por exemplo, vou explicar a vocês. No tempo da quarentena, no tempo daquela paralisação, teve jogador que foi infectado, ficou curado, graças a Deus. E quando voltou, ele já era IgG positivo. Ele não tinha mais o vírus e não contaminava mais ninguém. Então não tinha necessidade do Flamengo ficar divulgando quem era IgG positivo, quem era IgG negativo, ou quem era isso, ou quem era aquilo. Não tinha necessidade. E dentro dessa conta, o JJ acabou errando. Ele falou 11, mas foram 9 atletas no total. Tanto os que se infectaram antes e se curaram durante a própria paralisação, tanto os que chegaram a testar positivo depois do futebol ter retornado. Isso causou uma polêmica danada hoje à tarde no Twitter. Todo mundo falando que o Flamengo estava mentindo, que o departamento médio estava mentindo, que não estava divulgando os casos e tal. Mas o que aconteceu, de fato, foi isso. E como o nosso canal tem compromisso com a verdade, a gente traz a informação certa e correta para vocês, corrigindo aí o mal entendido. Não foram 11, foram 9 e a situação foi extremamente essa. Não foi 9 de vez. Foram casos isolados que foram acontecendo, tá certo? Falar agora para vocês a situação aí da mudança que pode ser muito boa para o Flamengo. Isso porque hoje FIFA e Comebol vão se reunir. É, garoto. FIFA e Comebol estão se reunindo hoje, na verdade, né? Para quê? Para decidir aí o adiamento das eliminatórias da Copa do Mundo. Isso para o Flamengo será excelente. Se essa mudança aí da FIFA e da Comebol entrar em vigor, se não houver eliminatórias da Copa do Mundo para o Flamengo, maravilhoso. Por que eu estou falando isso? Por que você fala isso, Flazueiro? Que para o Flamengo será maravilhoso se não houver eliminatórias de Copa do Mundo. A gente já está no calendário super apertado. Jogo atrás de jogo. E daí você já percebeu que quando perde o Arrascaeta, que quando perde o Bruno Henrique, que quando perde o Rodrigo Caio, o time não fica tão estável. E a gente sabe que o Rodrigo Caio é um jogador que agrada o Tite. A gente sabe que o Bruno Henrique e o Gabigol são jogadores que agradam o Tite. A gente sabe que o Gerson é jogador que agrada o Tite. A gente sabe que o Everton Ribeiro chegou a ser convocado antes. E a gente sabe que o Arrascaeta é o camisa 10 da seleção uruguaia. Então, gente, tipo assim, se parar a eliminatória da Copa do Mundo, para a gente está maravilhoso. A situação para a gente fica perfeita. Não vai ficar melhor porque não dá para ficar melhor. Mas se parar, não tiver a eliminatória para o Flamengo, isso é muito bom. Isso é muito, muito vantajoso. E isso aí vai ajudar bastante na sequência da disputa dos campeonatos. Está vindo aí Copa do Brasil. Está vindo aí Libertadores. Essa semana já começa a Libertadores. Tem muita coisa aí para poder acontecer. E em breve as coisas vão estar acontecendo. E a gente vai trazendo para vocês na medida em que elas forem acontecendo. Vou falar agora do acordo entre Flá TV e Amazon. Isso mesmo. O Flamengo fechou aí um acordo com a Amazon, onde vai transmitir, vai fazer ali uma divulgação na Flá TV, uma série que será lançada no Amazon Prime. É a série The Boys. Os garotas propagandas, Diego Ribas e Everton Ribeiro. Jogadores aí vão fazer uma propaganda, vão fazer uma espécie de um quiz, aí falando sobre os seus super-heróis. Vão falar também um pouco sobre como é essa série que será divulgada na Flá TV. Abre aspas para o vice-presidente de comunicação do Flamengo. A Flá TV hoje é uma opção importante para as ações promocionais dos anunciantes. Seja ela pela sua audiência e pelo forte engajamento dos seus torcedores com o canal. Seja ela pela flexibilidade comercial. Estamos abertos para desenvolvermos juntos ações específicas para cada empresa, de forma a atingirmos melhores resultados para o investimento feito. Essa aí foi as aspas de Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação do Flamengo. Ele que trouxe aí essa situação, esse anúncio oficial de que a Amazon Prime havia fechado com o Flamengo. Valores dessa ação não foi divulgada, mas pelo que o Gustavo Oliveira falou, o Flamengo vai começar a vender espaço de propaganda na Flá TV. Eu acho muito válido, eu acho que a audiência que a Flá TV tem, o público que a Flá TV atinge é muito bom e eu acho válido demais o Flamengo começar a ganhar dinheiro com isso, já que a gente está vivendo um momento em que o clube não ganha dinheiro com bilheteria, em que teve uma baixa enorme no sócio-torcedor. Então eu acho que o Flamengo deve buscar, sim, mais opções de fazer dinheiro e essa, para mim, é uma ótima opção aí. E já começando com o pé direito, fechando com uma grande empresa, a Amazon. Flamengo e a Amazon já estão namorando há algum tempo. Havia possibilidade da Amazon ser a patrocinadora máster do Flamengo. Essa possibilidade acabou desandando com o tempo, mas a gente vê aí que ficou um bom relacionamento, né? Que a Amazon voltou agora e fechou uma ação pontual com o Mengão, tá certo? Vamos falar agora da situação aí envolvendo os jogadores do Flamengo, porque o Diego Alves, infelizmente, não vai viajar para o Equador. O jogador hoje fez um novo teste, mas continua com uma lesão no ombro e está tratando o problema no ombro e tratando também aí a situação do teste positivo dele. O Flamengo confirmou na tarde dessa segunda-feira que o Diego Alves, infelizmente, não vai viajar para o Equador. A gente deve ter aí César no gol nesses dois próximos jogos. Jogo contra o Independiente Del Valle na quinta-feira, 9h15 da noite, jogo transmitido pelo Facebook. E jogo contra o Barcelona de Guaiaquil na terça-feira, 7h15 da noite. Jogo transmitido pelos canais Fox Sports. E a gente segue vendo também todas essas situações, a gente segue olhando tudo isso que está acontecendo. Fala, Zueiro, você vai para o Equador? Eu não vou para o Equador, rapaziada. Eu vou explicar a vocês o motivo. Eu comprei uma passagem na época, antes da pandemia. Eu comprei a minha passagem. Eu iria para esses dois jogos, só que o dólar está muito alto. A gente não vai poder. O dólar, a primeira coisa é o dólar, que está altíssimo, 5,30. Segundo fato, a gente não vai poder cobrir o jogo lá no Equador. Não vai poder entrar no estádio. O estádio vai ser super limitado. Então não pode entrar no estádio. Esse é o primeiro fato. Não pode cobrir os treinos do Flamengo. Eu queria, se pudesse pelo menos estar lá, cobrindo os treinos. Não vai poder cobrir os treinos do Flamengo. Não pode entrar no estádio, não pode cobrir treino, não pode fazer coletivo, não pode fazer nada. Eu vou para lá, para ficar num saguão de hotel. E tipo assim, é muito caro. Está muito caro a diferença da passagem. Está muito caro, muita coisa. Então a gente preferiu permanecer aqui no Brasil, guardar um pouco mais, porque todos os jogos do Brasileiro a gente está indo. Para vocês terem uma noção, ontem no jogo contra o Ceará lá em Fortaleza, só tinha eu, aqui do Rio de Janeiro. A gente fez lá uma cobertura para vocês. Pegou a chegada do time no hotel. Pegou a saída do time do hotel. Enfim, a gente fez uma cobertura bem bacana. E daí, essa situação do Equador, a gente vai manter fazendo essa cobertura legal. Mas, infelizmente, para o Equador, a gente não vai poder ir. Até por questões financeiras e questões também de saúde. Você vai para outro país. É muito arriscado você viajar para outro país, assim, um voo comercial. O Flamengo vai no voo feretado, tem todo um cuidado, a Comebol cuida muito bem de tudo isso. A gente não, filho. A gente vai na cara e na coragem. Então, a gente preferiu ficar até para nos guardar um pouquinho, está certo? Quer comprar camisa, calça, bermuda, tudo do Pimengão? Irmão, produtos originais do Flamengo. Presta atenção. Produtos originais do Flamengo. Tudo que você quiser. Tudo, 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 tudo. Calça, camisa, bermuda, chinelo, tudo. Do Loja Nação Rubro-Negra da Rodoviária. Na compra de uma camisa oficial, você ganha uma máscara. Mano, é só chamar eles no WhatsApp. 21-998-64-6665. Vou falar de novo. 21-998-64-6665. Pela última vez. 21-998-64-6665 é o telefone da Loja Nação Rubro-Negra. Chama eles, mano. Fala o que você viu aqui. Fala, ó, vi lá no Flazoeiro. Ele falou que se eu comprar uma camisa, você não me dá uma máscara. Vai ganhar uma máscara e chega aí na sua casa, tá bom? O pessoal tem o atendimento nota 10 lá e é sempre legal demais. Beleza? Rapaziada, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, eu vou morrer pedindo. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like. É muito importante para o nosso trabalho. É muito importante para o nosso crescimento. A gente está sempre trazendo notícias aí de tudo que está acontecendo no Megão. E a gente vai sempre mantendo vocês bem informados de tudo que está se passando com o rubro negro mais querido do Brasil, com o rubro negro mais querido do mundo. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. E aí E aí